Solta a voz peixinhas, estamos ao vivo aqui já no mapa de Kalahari, alô peixiça aí? Tamo aí, tamo aí, tô aqui acompanhando o bot 3, a Line New Team, acabou de ser contratada, chegou faz duas semanas. Ah, mas tem um cara do Corinthians aí, o Norton, o Norton é jogador do Corinthians, é isso mesmo? Sim, sim, sim. Ó, manda dançar aqui. É, eu não consegui... Ele jogava no lugar do Nobru. Ah, sim, entendi. Substuta de Nobru. Ó, tão atirando já aí o pessoal, hein? É a equipe do Norton. Ó, já pegou a posição elevada ali naquela torre, aquela torre que é muito... Ó, a Bop tá trocando, a Bop. Ó, o Teus também. Teus já deitou um ali no gelo, ó. Nossa, meu áudio tá muito alto, muito bugada. Shingu deu buiá nas primeiras quedas, Cesar. Eita, subiu ali e já rushou nele, hein, Teus já. Fui derraldo, cadete, cadete. A minha sala tá em peso aqui, com dois eu tô fazendo estraga. A primeira queda, a Line Tóxica e TXC, mais conhecida como Murim, deu buiá. A segunda queda, que foi em purgatório. A Line Black Ninjas deu seu buiá também, garantindo, né? Já que na edição passada eles não foram muito bem. Eles ficaram em último, com poucas kills e... A Black Ninjas deu buiá hoje? Black Ninjas... Contratou o nosso... O nosso antigo jogador. Daniel? Daniel Peitão? Daniel puxou a responsa e mandou logo 4 kills naquela queda. Eita. E as meninas nas duas partidas ficaram em vice. Então, igual o Vasco. Igual o Vasco. Igual o Vasco. Tá triste a dia pras meninas. Tá bom, mas não tá tão bom assim, sabe? E outra coisa, essa aqui é a última queda, né? O mapa de Kalahari, que a gente não vê muito em ação. Eita, ruxado nele. Ele tá deitadinho. E já vai ser raipado, Kalev. Kalev que deu um double kill na primeira partida. De lança. Lancinha. Olha, Espartana sempre pegando esse posicionamento, mas agora eles tão fora da seia. Vai ter alguma premiação no final desse campeonato? Vai ter uma premiação, sim. Vai ter premiação do grupo e premiação individual também. Oh, individual seria o que? MVP? MVP. Ah. Começando esse mês de setembro, né? Entendi. A trocação das meninas aqui, a slot 2 tá trocando. Levou a L4, um da L4 já, a slot 2. Ele levou a Nat. A Júlia já levou a Nat. Vi a Júlia que tá com uma SCAR. Tô cercando no posto do comando. É, tô cercando ali uma posição bem difícil de cercar, na minha opinião. O L4 mandou... Foi embora, tá lá pro submarino já. Submarino que é a line da L4. Tá lá, meu papo tá protegendo lá. Submarino. Olha, olha a posição ali, Viçulha. Eita. Cara, tão... Tão guardando o caixão mesmo. Quero ver se ninguém tá com o Bint, né? Lembrando que não vai com o Bint aí. Que pera. Arma roubada do diabo. Olha lá, olha o nome do... Do pet do Bisulha. Colocou igual o meu, quase. Tá tendo trocação por aí, não? Não tô vendo nada, meu amigo peixe. Estou configurando aqui. Tentando entrar na buia pelo notebook. Saiu da... Depois de comando. Quem será que é? Ó, o Alice caiu. O Alice da L4 lá em cima do marido. Creio que é a bota que é... Que é a line da L4 que leitou ele. É mesmo. Bisulha levou o Alice da L4. Tô aqui assistindo essa live, cara. E tá com a minha cara. Nossa, meu nariz é maior do que eu imagino. Normal. É, PX aí, nas últimas semanas, você acabou ficando ausente. É, no mundo soube, sentiu sua ausência. Viu seus estados? Falaram que você tinha se perdido lá pro morro. Foi verdade isso? Foi verdade. Fiquei sem conexão. Porque... Meu squad não tinha levado scanner. Fiquei perdido lá. Ah, sem kit, sem nada. Tá, mano. Não, o kit é o que mais tinha aqui. Ó, a equipe da LP já tá trocando, hein? O guard já tá tentando ruxar. Eita, o guard caiu. Caiu, perdeu 100 de vida. O Bisulha já tá lá em cima da plataforma amarela. Rajando todo mundo. Ninguém sabe onde o Bisulha tá. Já deitou um Bisulha. Já levou a Lai. Ah, o Rafinha ali já tá correndo com a arma não. Então, a Rafinha puxou 2k pra atacar o flash. Mas já caiu, já vai ser finalizado. Senão, ninguém jogar gelo. A Rafinha conseguiu matar a Rai. Ninguém quer salvar. E já salvaram a Rafinha. Senão, ele ia chorar ali a vida inteira, né? Porque emulador... Não sei o quê. Ó, o guard que... Caiu ali. Deve ter quebrado umas 3 vértebras no pé. Só os meus e a gente tá viva da Lai, né? O guard que parecia meu amigo pulando da ponte numa partida de campeonato. Meu ex-amigo, aliás. O que eu ia falar o nome? Meu ex-amigo, né? Mas a amiga. Aí, a equipe das meninas tem apenas Júlia que tá ali marotadinha ali na pedra. Se eu já tinha dado uma cheirada na nossa pedra, hein? Fumado tudo, né? Ó, o capo tá com duas Alpes. Peixinhas. Duas Alpes douradas. Mas já tomou. Eu acho que ele tá tomando do Bisuli, cara. O Bisuli tá muito bem posicionado. Ah, ele já desceu da posição dele. Mas o Bisuli aí, o argentino, tá com duas kills. Conhece o Bisuli? Eita, já foi eliminado o Rubim da Black Ninjas. Dois já tá louco pra pegar aquele lança. Se preparem pro Dilúvio amanhã, então, amigos. Zeus tá solo ali na equipe da Bop, tentando avançar, segurar um ponto pra sua equipe. Mas a equipe do Guard, velho, tá muito bem posicionado, dominando esse submarino. Zeus vai ruxar. Puxou. Olha só, é chuva de peito. Se matar mais uma assim, vão falar que é Covid, hein? Porque só ataca o peito. Ó, a equipe 1 com apenas dois jogadores. O Rafinha caiu de novo. O Tullio teve que sair de sua posição ali pra salvar o Rafinha. Rafinha que tá muito brabo aí com... Rafinha que deve tá muito brabo aí com o jogo do Flamengo e Santos. Não tem nada a ver com o jogo. Mas é uma trocação insana, né? A equipe 3, a equipe do Norton, vai... Certeza vai pegar uma kill aqui. Vai ter trocação com a equipe 3, hein? Já puxar... Tentou puxar o capa. A 12 na bola. Eita! Vai cair pra bomba. Vai virar pipoca. Não virou. Que gelo lindo do Norton agora, hein? Eita, já lá... E não tivesse gelo. Tentou puxar o capa com a sua N. Não deu muito certo. Já deitaram um. Já deitaram o Bisuli. Deitaram o Bell. Eita, Gui! Eita, Gui! Dividiu essa cabeça pra entrar no jogo. Olha só, guard solo agora. Passou a equipe tentando buscar um buiá. Vale recitar de novo. Vale recitar que ele caiu de 10 metros de altura aqui. E não quebrou nenhuma vértebra. Mago, Pai Vidan, Guard, tudo solo. Não, tem apenas a equipe da MR aqui com dois jogadores. Mas pra mim é a equipe que tá pior posicionada. Porque vai fechar embaixo. Ou não. Pai Vidan vai ruxar. É Guard. Eu creio que é Guard. Começou aqui o Pai Vidan. O Guard tá na melhor posição ali. Só que ele correu pra parte de trás dos tanques. Ih, acabou. Morreu pra Dan. Deus já puxou três peito ali. Agora tem um jogador. O pessoal já tá pulando de cima. É 2x1. Vai tentar. Vai cair. Caiu. É buiá da equipe da MR. MR, Norton, Teus. Não sei que equipe é essa. Mas é a equipe nova, hein. Menino buiá. 3x1 pro menino lado. Ó, Matheus aqui mandando um salve. Matheus Bertotti, que eu não sei quem é. Valeu, Matheus. Deus te abençoe. Valeu, Bertotti. Ó, a equipe da Kineu Buiá pegou 8 kills, hein. Então fechou. Vamos encerrar essa live. Vamos encerrar essa live. Pessoal, nós temos um projeto aí de começar a iniciar a live. E começar a dar código. Mas nós vamos fazer direto pela... É... Pela... Pelo canal da T5. Pode falar mais aí, Cesar. Você que tem essa ideia aí. Então, pessoal. Estamos querendo organizar aí. Pra fazer um canal da Guilda. E toda segunda, quarta e sexta. Um streamer da nossa menina. Fazer uma live. Sendo dois meninos e uma menina. Cada um vai ficar programado. Pra fazer uma segunda, outra quarta. E uma sexta. E assim a gente vai crescendo aí aos poucos. A bandeira ali que tá cara do emoji ficou atrapalhando teu áudio. Meu celular quase cai. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tivemos problemas técnicos aqui hoje. Não conseguimos fazer uma live de qualidade. Mas é isso aí. Boa noite.